Pô, cara, não tem lógica. E pro Miami, cara, o que que tá esperando? Pô, cara, trade. Uma manutenção nos principais nomes e adicionar mais uma estrela aí. O DIPO não deve continuar não, né? É, eu tava vendo que o Hit não acredita que ele volte até novembro, filho. É Friar, Hit, né? É. Ele é Friar? Então, ele é Friar, mas só que ele não volte a jogar até novembro. Ah, então, será que continua com ele? Eu acho que não. Então, tem isso. É um cara que eu tinha bastante esperança até na live da troca. Eu fiquei bastante animado, mas se machucou. É, fez falta. Fez falta, porque só o Butler pra decidir jogada com o Dredd, que ali já tem uma idade avançada, né? Muito pouco. O Linnick fez falta. Fez falta, o Linnick fez muita falta. Muita falta. Jogou muito aí no finalzinho do Houston. Contribuiu, né? Era o que ele fazia no Hit. Ah, é. Mas aí, trazer um nome aí, pode ser o Lowry, né? Experiente também. É, porque será que o Dredd continua? É, eu não sei. Isso aí eu não sei. Eu acho que continua porque o Spostra gosta dele, mas o Lowry seria legal, o DeRozan ajudaria mais o... Não é o cara pra decidir, mas ajudaria o Butler, entendeu? E eu acho que o Tyler Hero, será que fica? Será que o Tyler Hero fica, hein? Ah, cara, eu gostaria que sim, porque nem é uma temporada que ele foi super bem, é definitivo e nem uma que ele foi ruim é definitivo também. Tem duas temporadas na NBA que vai chutar um... Deixa aí uns quatro anos, né? É, e os três jovens do Hit eu gosto muito, cara. O Tyler Hero, o Kendrick Nunn e o Bandebio, né, cara? O Bandebio. Eu acho que ele foi um pouco abaixo no playoff, mas eu acho ele um baita de um jogador, cara. O time todo, né, cara? O time todo só jogou bem o primeiro jogo e não foi eficiente igual a... Pegou uma equipe muito forte também. Também, também. E eu acho que dos que eu trocaria nesse time é o Nunn, só. Eu não abriria a mão dos outros, não. Eu tenho essa tese, entendeu? O time... É, não. E o Nunn tem muito ativo, né, cara? O Nunn, ele serve muito como uma moeda de troca boa. Tem muito time usando de um armador, cara. Até o Exua também. Acho, mano. Então. Acho, exato. É, então. Cara, o Hit, eu vou te falar. O Hit foi uma decepção pra mim, porque eu esperava muito desse time, cara. Eu achei que no playoff ia... Tanto é que uma das séries que eu achei que ia a sete jogos, era o Hit e o Bucks. Eu falei, cara, vai ser uma puta de uma série, cara. O Bucks e o Hit, dois times fortes, mas... É. Eu falava que ia ser sete jogos, mas o Hit ganhando, mas... Puro clubismo mesmo. Até foi uma coisa, o Bucks é favorito, né? O Bucks é favorito. Sim, sim. Mas o... Foi bem abaixo. Aquela esperança que me deram naquelas últimas rodadas da regular. Aí eu falei, pô, o time ganhou, você vê? Daqui a pouco foi só... Só a ladeira abaixo. E o Duro que não dá pra entender o que aconteceu, né, cara, com o time. Porque depois do terceiro jogo, o Hit parece que não quis mais jogar, cara. Jogou bem o primeiro. É. É. E depois... Mas o primeiro não foi bem. É isso que eu tô falando. Quem foi bem no primeiro foi o Dresk e o Duncan Robinson. Sim. Foram os únicos. Destomadas de decisões. Estrela do Bucks, né? Sim, verdade. Isso aí, no primeiro jogo. Não sei se mudaria a série, mas... Ganhando o primeiro, acho que ainda daria uma confiança. Ah, com certeza. E o Bucks é que eles decidiram chutando de três, cara. Coisa que não é bom. A temporada inteira ele foi mal, cara, na bola de três. É. Aí... Vamos lá. O que explica a temporada? Menos tempo de descanso. Teve Covid. Teve lesão. Aí... Começou errado. Não tem como terminar certo, né? É difícil. É complicado demais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Sempre DOEM. Não tem como terminar. Não tem como terminar. Obrigado.